Ó, só tem um pinguinho só Mas que seja um pingo Mas tem Vou jogar fora Daqui Ô rapaz Ó Ó Pronto Eu ia jogar agora Joga ali ó É agora Ah, mas depois ele já vem Coitado da André Não veio tomar cerveja Cara, perigo de ser engasgar Com azeitona Oi, quase que eu fui Não, ele é genial É incrível, véi Tchau Célicos 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 Célicos